E para falar mais sobre o PIX automático e agendado, a gente conversa com o Lincoln Rocha, presidente da Pagos, Associação de Gestão de Meios de Pagamento Eletrônicos. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, Lincoln. A gente pode dizer que é um novo débito automático nesse PIX agendado? O PIX é mais uma possibilidade para o pagamento? É parecido com aquele débito automático? É sim, Gustavo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Muito bom falar com vocês novamente. É isso. O que você falou, ele é muito similar. Só que agora, a grande notícia é que o Banco Central é o provedor desse serviço através da plataforma do instrumento PIX e fica agora democrático, porque nem todos os bancos oferecem o débito em conta. E também você pode fazer uma comparação com o cartão de crédito recorrente. É uma modalidade mais recente, nem todo mundo conhece, mas é aquela modalidade onde você cadastra um cartão de crédito para um serviço de plataforma de cinema, de streaming, ou outras plataformas que você cadastra o seu cartão e ali faz a cobrança recorrente. Mas também cartão de crédito não é alvo para toda a população. Então, a sociedade vai ganhar muito com o PIX automático. E com esse PIX automático e o agendado também, eles serão gratuitos? Serão. Isso é mais uma grande notícia. E o Banco Central, ele está inovando cada vez mais. Mas o PIX agendado, ele é uma coisa que é um pouco mais comum, é como se fosse um TED programado. Já existe esse serviço, só que até outubro de 24, todos os bancos e todos os provedores de PIX que estão cadastrados do Banco Central serão obrigados a oferecer isso. E de forma gratuita para a pessoa física. Lincoln, a gente tem acompanhado o PIX desde o seu nascimento e ele tem tomado grande parcela dos pagamentos, justamente pela praticidade e por ter caído no gosto. A tendência com o agendado também é dominar, ou seja, não colocar mais no débito automático, não usar a possibilidade do cartão que você citou. É ele se tornar, de fato, o modo preferido do brasileiro de pagar suas contas e fazer suas transferências? Gustavo, a pergunta é muito pertinente. Quando a gente pega os dados do PIX desses últimos três anos, ou pelo menos dos primeiros três anos, ele tomou espaço quando a gente fala em número de transações. Ele tem hoje 36% do total de transações em número de vezes que a sociedade usa. Só que a concentração desse uso do PIX está na pessoa física e principalmente para transferências onde ele derrubou o TED e ainda compete em algum grau com os cartões de débito, crédito e pré-pago, que é uma nova modalidade também. Agora, quando você vai para as operações de pessoa jurídica, principalmente quando é recebimento de boleto, quando é débito em conta, como você citou há pouco, ou outras modalidades aí de interbancário, em volume absoluto o PIX ainda não penetrou. Então, agora, com essa modalidade, entrando aí no consumo das famílias para pagar boleto, para pagar as contas recorrentes, que são luz, água, gás, telefone, e vai ter também uma redução no custo financeiro, na verdade, nos custos bancários, nas despesas bancárias das empresas, isso vai facilitar muito para que as pessoas se mantenham adimplente, com mais comodidade, com mais previsibilidade, e as empresas tenham menor custo e eu espero que as empresas consigam passar isso na redução de custos dos seus serviços. E pode estar ligado a plano de saúde, a escolas, a mensalidades, a qualquer outro tipo de despesa recorrente. Os boletos são muito caros ainda. Então, isso agora vai ser uma nova revolução dessa grande onda que é o PIX no Brasil. Só para a gente encerrar, duas perguntas. Vai existir ali um valor mínimo e máximo para essas transações de PIX? E no caso do PIX agendado, existe uma data, um prazo limite para que eu consiga agendar um pagamento, por exemplo, lá para frente? Vamos lá. Sobre o teto, vamos falar dos limites, vai ser o limite que você já tem cadastrado para transações de PIX por dia. Então, você, naturalmente, a gente já faz essa programação, os bancos, as fintechs, elas já ajustam ali um risco máximo de operação para cada cliente, o cliente pode alterar com sua autorização. E a previsibilidade agora do prazo máximo de agendamento, a gente está vendo que está percorrendo para um ano, mas isso ainda não está definido. Está certo, Lincoln. Obrigado pela participação aqui conosco e até uma próxima. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.